Você me ajuda compartilhando a live, porque quando você compartilha, ela chega nos quatro cantos do Brasil e a gente leva a informação correta, honesta pra quem precisa. A gente ajuda as pessoas a não caírem nas fake news. Então, eu peço a você, peço gentilmente a você que tá me assistindo, senta o dedo aí, compartilha essa live na sua linha do tempo e nos grupos da sua cidade, pra que a nossa voz possa ganhar mais força e que a gente possa chegar até mais pessoas. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo pra você mais um vídeo, trazendo pra você mais uma informação do INSS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim, aposentados recebem dinheiro extra em novembro, confira. O décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS foi antecipado. Esse ano, pois o presidente Jair Bolsonaro assina o decreto que ele assinou em 10.999, no entanto, alguns segurados ainda vão receber no mês de novembro. Confira quem vai receber neste artigo. Devido à pandemia da Covid-19, o Brasil entrou em uma época de crise econômica. Assim, o governo federal criou o programa de renda e oportunidade. O programa possui medidas para injetar dinheiro na economia. Uma delas foi a antecipação do décimo terceiro salário do INSS, que injetou 56,7 bilhões na economia para reaquecer o mercado. Após o decreto 10.999, ser assinado pelo presidente, no dia 17 de março, o Diário Oficial da União publicou a portaria de número 1002, que oficializou o pagamento antecipado. Desse modo, ficou decidido o pagamento em duas partes. A primeira ocorreu entre os dias 25 de abril e 6 de maio, e pagou 50% do benefício mensal do segurado. Portanto, para quem recebe até um salário mínimo, que é 1.212, a primeira parcela pagou 1.818, 1.212 do benefício, mais 600 extra do abono do décimo terceiro. A segunda parcela foi paga entre os dias 25 de maio e 7 de junho, e pagou outros 50% restante do abono extra. No entanto, para quem era obrigado a pagar, foi descontado o valor do imposto de renda na parcela. E quem vai receber o décimo terceiro salário? Segundo o artigo 4 da portaria publicada no Diário Oficial da União, os aposentados e pensionistas que começaram a receber o seu benefício, após o mês de maio de 2022, vão receber o décimo terceiro salário no mês de novembro, em uma única parcela. Com isso, eu trago para vocês as datas de pagamento do décimo terceiro salário e também do seu salário, já que desse mês de novembro. Você vai receber tudo junto. Para quem recebe um salário mínimo, veja aí na tela. Benefício final 1, recebe no dia 24 de novembro. Benefício final 2, recebe no dia 25 de novembro. Benefício final 3, recebe no dia 28 de novembro. Benefício final 4, recebe no dia 29 de novembro. Benefício final 5, recebe no dia 30 de novembro. Benefício final 6, recebe no dia 1º de dezembro. Benefício final 7, recebe no dia 2 de dezembro. Benefício final 8, recebe no dia 5 de dezembro. O benefício final 9 recebe no dia 6 de dezembro E o benefício final 0 recebe no dia 7 de dezembro Agora vamos para quem ganha acima de um salário mínimo O benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 1 de dezembro O benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 2 de dezembro O benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 5 de dezembro O benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 6 de dezembro E o benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 7 de dezembro